Eu só tô passando no começo do vídeo pra avisar que esse vídeo tem mais tempo de vídeo mesmo, porque é um especial de 50 inscritos. E também, que não vai ser dublado, isso é só uma atividade também no meio, pra você adivinhar o ritmo de uma música. Tem aí no meio, vocês vão entrar a música primeiro, daí vocês vão ver. Ah, e tu bora pra ver uma atividade que você, quando vê que as meninas se mudam em roupa, só dando um spoiler, elas vão mudar de roupa. Aí você vai lá e tenta identificar quem é quem, antes de elas falarem quem é quem. Pode pausar o vídeo. Mas agora chega de rir. Estamos rompendo a discoteca, a festa não para apenas começar. É como é, é como é, é como é. Minha chérie, la, 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 la. França, Colombia, Houston. Freeze! De Balvin, Willie William, Fiancé. Freeze! Los DJs não mentem, eles gostam de minha gente, e isso se foi muito. Não lhes baixamos, mas nunca paramos, isso é trocado. E aí, onde está o gigante? Me foi a mojar a tente. Azul, are you with me? Say, yeah, yeah, yeah. Um, dois, três, alvo! Yeah, yeah, yeah. Um, dois, três, alvo! Um, dois, três, alvo! Tchau, 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 tchau. Um, dois, três, alvo! Um, dois, três, alvo! Um, dois, três, alvo! Eu tenho isso em minha mão Estou muito duro, sim, ok, vamos E com o tempo não seguimos elevando Que seguimos rompendo aqui Esta festa não tem fim Botellas para cima, sim Gente não se detenia E onde está a minha arte? Me faz muito o atento Azul, are you with me? Um, dois, três, Fuego! Se o ritmo te leva a mover a cabeça E começamos como é Minha música não discrimina a ninguém Então vamos romper Com o meu todos se movem A festa eu tenho em minhas férias Eu sou a reina dos nenes Minha gente não se detenia E onde está a minha arte? Se o ritmo está em sua cabeça Agora suéltate e move os pés Me encanta quando o baixo suena Empezamos a subir de nível E toda a minha gente se mueve A festa eu tenho em minhas férias Eu sou a reina dos nenes Minha música tem os fortes Bailando e se baila assim Estamos rompendo a discoteca A festa não para a pena começar E aí FRIZE! J Balvin, Willie William Beyoncé FRIZE! Os DJs não mentem, eles gostam da minha gente E isso se foi muito FRIZE! Nós não nos baixamos, mas nunca paramos Isso é outro barro e pra lá E aí, onde está o migante? Me faz mover a cabeça Azul, are you with me? Say, yeah, yeah, yeah 1, 2, 3, LAMO! Yeah, yeah, yeah Say, my body stays wider than the ocean And they said that Creole in my body's like a potion I could be a beast or I could give you emotion Please don't question my devotion I've been giving birth to all these haters cause I'm furtile C, Ds double c's on his bag, murder One more double d's in his bag, srta Se inscreva no canal.